Temos todos os três, mas... Ah, o cara tem que estar... Sim. Não tens de fazer tudo o CGI errado. Gostas de jogar um jogo qualquer? Não, não tem. Não está a conhecer o... Man, este é um jogo, percebes? Era um jogo que eu jogava quando era menino. Era que era The High. Era um platform. Era um...